Mas você que tem do outro lado, vem aqui comigo que a gente tem um recado muito show pra você até a gente organizar ali pro Fred voltar. Enquanto isso, eu vou te dando aquela dica. Vem cá, vem! Gente, olha só! Amanhã vai ter muita gente que vai ficar em pé o dia todo preparando a ceia de ano novo, não vai? No final do dia vai ter aquela perna cansada? Nananina, não! Pra acabar com as dores das pernas, aquela sensação de peso e o cansaço provocado pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e o inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel alivia os desconfortos também provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna, principalmente pra dançar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha e ela falou, por que você não toma varicel? Falei, não custa nada tentar. Realmente, o cansaço passou, a dor passou e eu tô ficando mais tempo no baile, dançando e muito feliz. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos e eficientes, associei o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Doze horas e quarenta e um minutos, você que tá aí do outro lado, vem pra cá, meninos! Vem pra cá, é isso mesmo? É, né? Vamos lá, minha gente, você que tá aí do outro lado. Amarelinho, a partir de que horas? A gente vai estar lá no palco, uma hora da manhã, né? Lá, fazendo a festa lá. Antes, vocês vão estar em outro lugar? A gente vai estar em outras casas de shows, né? Posso falar? Pode, a vontade! Pode fazer jabá depois do jesuíto, qualquer um pode fazer jabá, vai lá. O Clube, lá na Zona Leste, a galera aí que abraça aí sempre o favor, segura a pisada. E também na casa da mamãe, também na Zona Leste. E depois lá no Amarelinho. E depois lá no Amarelinho, lá no Educantes, todo mundo vai tentar marcar presença, hein? Segura a pisada! São 12 horas e 42 minutos e pra ano que vem. Já tem proposta aí, já tem a programação no próximo fim de semana. Primeiro fim de semana do ano, já tem alguma coisa? Já sim, a gente tem a nossa agenda aí já fechada, né? A gente vai estar aí nas casas de shows que são nossos parceiros, Arena Pan, toda a galera da FIFA Entertainment, quero agradecer também. Arena, Netão, João de Barro, Corrón de Nós, Alambique, todas as casas, Cafu Neste, o Clube, várias outras, né, Almeidinha? Com certeza, estamos juntos. Tem algumas que eu também não esqueci. Uma boa em Manaus. E falar no próximo ano, dia 1º, dia 1º a gente vai estar em Quari. Em Quari? Isso. Redes sociais, querem dizer aí as redes sociais pra seguir, tudo? A página do Forro Zão Segura Pisada, né? Você pode aí acessar e pode curtir aí que a gente tá postando toda a nossa agenda pra galera que gosta aí do Forro Zão Segura Pisada. Curte aí a nossa agenda. Também pelo meu perfil, Leninha Salvador e Leninha Salvador Salvador, você pode aí adicionar. E também do Almeidinha, Almeidinha Silva. Almeidinha Silva. Os dois, né, Almeidinha? A gente tem mais um. E dele, Maikinho Campos, os dois também. Dois perfis. Lembra? Pode dizer quais são os perfis. Mandar alusões, pessoal, galera. Boa de Altazes. Isso. Mais tarde a gente vai estar lá em Altazes fazendo uma festa maravilhosa. Obrigado pelo carinho, galera. Boa de Altazes. Aguarde, se grifizar lá mais tarde, tá chegando aí pra fazer a festa, tá bom? E a gente vai estar também dia 1º lá em Quari. Um cheiro especial, galera de Quari. Aguardem aí. Dia 1º a gente vai estar aí fazendo a festa com vocês, viu? Um beijo pra todo mundo, gente. Um feliz ano novo pra todo mundo. Nesse ano que vai entrar, vamos tentar organizar a nossa vida, cumprir as metas que foram prometidas lá de 2015 pra 2016 e a gente não conseguiu. Visualiza aí o que você quer ser melhor em 2016. Em 2017. Se eu não consegui em 2016, vou querer em 2017. Eu já tenho o meu. Vou tentar ser mais disciplinada. Não vou faltar academia. Vou tentar estudar todos os dias. Então a gente tem que tentar sempre acabar o ano com saldo positivo. Tô falando saldo do banco, não. Tô falando saldo aqui do coração, viu? Do pensamento, das emoções. Tentar acima de qualquer coisa manter mais contato com as pessoas. Gaste seu tempo, use seu tempo com as pessoas. Não fica no joguinho, não fica no WhatsApp. Isso aí também é proposta pra mim, viu? Não fica no joguinho, não fica no WhatsApp. Não fica vendo só televisão, não. Conversa com as pessoas, ouve as pessoas e viva as pessoas. Segura a pisada a mensagem de fim de ano aí. Quem vai ser o porta-voz? Eu posso dar o contato? Telefone de contato rapidinho. 9153-5639. 092-991-535639. Falar com o Fala Produções. Você agenda e leva o fórum super a pisada aí pra sua cidade. A gente vai fazer muito forró aí, com certeza. Tá na tela. Agora dá mensagem de ano novo. Eu quero dizer a galera que a gente tem, assim, um mundo de coisas a desejar, né? Muitas coisas boas. Então eu quero dizer aí a galera que tá em casa que você deseja muito amor, muita paz. Deseje em grande quantidade. Que é pra você ter muita coisa pela frente, muita coisa boa. E com certeza o nosso ano de 2017 vai ser abençoado. Deus vai abençoar cada um de nós, com certeza. Amém, prosperidade! Segura a pisada encerrando o último programa do ano. Aqui o nosso agora. Segunda-feira tem mais. Agora 2017. A gente se vê, hein? Um grande beijo. Peixinho. Coração, aplaude pra todo mundo. Forró com Segura a Pisada. Toca aí, gente. Obrigada, pessoal. Coração, aplaude pra todo mundo. Eu te provo que sim, você me disse, é bom. Eu te mostro, eu dou fim. Garota, eu sinto no ar. Só que você não aceita sem é te desmobiar. Então, eu tô chegando, hein? Coisa louca. Só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Coisa louca. Vem que vem. E mexe comigo, adora o perigo de me provocar. E mexe comigo, mas só de castigo, menina vai se apaixonar. E mexe comigo, adora o perigo de me provocar. Mexe, mexe comigo, mas só de castigo, menina vai se apaixonar. Vem pra tocar no paredão. Bora, faro, produções. Nossa, o que que é isso? Está sendo apisado, hein? Rock, Michelou, que é para o normal. Do além, do além, do além. Se você comprou sem ter manual, vem, 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 vem. Que ninguém telefone, deu caixa postal. Não te esqueça e eu fiquei balançado com teu visual. Você me fala que não. Eu te provo que sim. Você me disse, é bom. Eu te mostro, eu dou fim. Sei que você me quer, arotecindo. Só que você não aceita, sem antes de bobia. Então vem. Tu chegada, hein? Oh, coisa louca. Só de castigo, vai se apaixonar. Tu chegada, hein? O que que é isso, hein? Oh, coisa louca. Mexe, mexe, vai. E mexe, que mexe comigo, adora o perigo de me provocar. E mexe comigo, mas só de castigo, menina vai se apaixonar. Te mexe comigo, adora o perigo de me provocar. Muito forró no Amarelinho, no Réveillon. A gente continua ao vivo pelo Facebook. O pessoal que tá ligado conosco no Facebook. É isso aqui, gente. Foi muita bagunça hoje, muita alegria, muita felicidade. E principalmente eu quero agradecer essa banda maravilhosa que tá aqui desde o início do programa, tocando muito forró e mostrando como é que vai ser o Réveillon lá no Amarelinho, né? Vai ser show. Nós queremos agradecer aí esse espaço maravilhoso que você tá abrindo aí pra todas as bandas aí de Manaus. Muito obrigada, viu? Eu quero te dizer, eu quero dizer que eu vi o que eu falei pra ela ali atrás. O que foi que falou? Que pessoalmente ela é mais linda, viu, meu povo? Ela disse que era mais magra. É mais magria, mais bonitinha, mais tudo. Eu adorei! Você é uma boa, uma simpatia. Tá todo mundo falando da tua traseira ali. Deixa pra lá. Gente, olha só. Dizendo que eu era uma tábua, que eu era uma aspirina e que tu é que tava bombando aqui. Mas tudo bem, gente. Eu aceito, não tem problema, não. Porque cada um é cada um. Olha só, gente. Linda você. Todos vocês cantam muito bem. Eu adorei. Adorei o rapaz aqui do saxofone. Mentira, que não é saxofone, é sanfona. Muito obrigada, viu? E ótimos shows em 2017 pra todos vocês. Obrigado. Muito sucesso pra você também. Que Deus lhe abençoe. E seja sempre essa pessoa humilde, sempre que nem você é. Quem vê lá fora, ah, mas você é brava, não. É nada, amor. É gente boa demais. Graças a Deus chegou aqui. Foi muito bem esse dia. Na verdade, eu pensava também. Parabéns, viu? Foi de boa. E aí o Ivan tá dizendo brava, ela leva uns tapas se ela ficar brava aqui. Eu assisto todo dia o programa dela quando eu tenho tempo, né? Aí ela fica toda brava aqui. Eu disse, rapaz, essa mulher é uma sudura. Que nada. É o que eu tava dizendo pra eles no camarim, antes da gente entrar aqui no ar. A gente encontrou aqui com os meninos que estavam cantando aqui. Cruzei com eles aqui no corredor. E a gente tava conversando. Olha o detalhe, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o detalhe. Olha aí, os meninos ficam babando, tá vendo? Eu sou babando. Tá vendo? Fica babando, menino. Mas merece, é linda mesmo. Ah, Helen, agora olha a outra. Caiu a audiência, né? Bom, 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 bom. A boa, a boa tá caixinha. Vou chutar, hein? Vou logo avisando que eu vou chutar. E a gente tava conversando exatamente sobre isso. A gente não é brava, não. A gente só fica indignado às vezes, né? É, tem momento que tem que ser, né? Vocês quando ficam chateados também não ficam indignados? Não dá vontade às vezes de falar um pouquinho mais alto, né, Leninha? Então a gente precisa ter esse, essa, 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 sangue na veia. Eu acho que é isso que a gente tem que dizer, né? Ninguém é sangue de barata, a gente tá aqui indignado sim. A gente às vezes parece ser brava, mas não é nada de brava não. É só a voz do povo que a gente tenta falar aqui. O Ivan também não é bravo, pra quem tá aí ouvindo aí o programa. Pra quem vê eu falando de vez em quando, ele também não é bravo. É porque a gente tem muita força de vida dentro da gente e a gente quer colocar pra fora. É esse que é o negócio. É a vontade de que se faça justiça, né? Exatamente. Que seja feito justiça e é isso que eu desejo. Acho que cada um cidadão que tá na sua casa, que vê isso em você, que você tá buscando isso. Tá em busca de justiça pro povo, de melhoras pro povo. É isso que a gente quer, porque uma cidade mais legal, é uma cidade mais legal não só na minha rua, não só na tua rua, nem na tua rua. É boa pra tudo quanto é canto. Porque quando eu saio lá da minha rua, se a minha rua tá bem asfaltada e vou lá pra Zona Leste, Zona Leste também tem que tá asfaltada. A Zona Norte também tem que tá asfaltada. Então a gente quer isso. O Ivan tava me falando aqui, porque ele falou com vocês, ele preveniu vocês. Olha, se eu gritar, não é que eu tô com raiva não, é só porque a gente tem que ser rápido. É a produção, né? É a produção. Tem que ser rápido, tem que morrer, tem que ser... Olha aí, Ricardo. Aí em mente, Ricardo. Aí em mente. Tá mentindo, né? A gente vai encerrar agora no Facebook. Muito obrigada aos meninos todos, tudo virado. Todo mundo virado de ontem ainda. Direto. Né? Falamos, falamos com todo mundo. A gente já apresentou todo mundo, né? Vai pra Altaz direto. Vai pra Altaz. Aí chegando de Altaz a gente já vai uma... Já vai direto embarcar na lancha pra ir pra Quarim. Eita, sei que é bom. A gente tá cheia de show. Alguém quer mandar beijo pra mãe, pro pai, alguma coisa assim? Ô. Hein? Quer mandar beijo? Alguém quer? Manda uma louça especial pra minha família aí que tá em casa ligada aí nesse programa. A chance é agora. É, Mauriane, minha esposa. Faz de conta que tu não tá vendo não. Yasmin, não é com vocês, tá? Então pronto. Beijo pra todo mundo. E o que que parece aí é o Airo? Show de bola. Obrigado pelo carinho. Vamos embora encerrar então agora pelo Facebook. Um grande beijo pra todos vocês. Um feliz ano novo pra todo mundo que acompanha o programa da comunidade. Mais um ano, graças a Deus, em 2017. Vai ser muito bom. O ano de 2016 foi meio complicado, mas tá sendo encerrado agora. Em 2017 vai vir um ano com muita prosperidade, com muita alegria, com muita felicidade, com um pouquinho de indignação, muita se for o caso, né? Com muita indignação se for o caso, mas enquanto nossa cidade, nosso estado do Amazonas não estiver dando exemplo de infraestrutura, exemplo de saúde, de educação, de tudo isso aí, a gente vai reclamar um pouquinho, né? Mas faz parte do ser humano reclamar um pouquinho. Tem que reclamar que é pra poder atingir a sua meta, né? É. O desejo de cada um cidadão é ter aquilo que é... Eita! Opa, opa! É de direito! É de direito! Não me empurra não, parou! Não empurra não, tô empurrando ela aqui. E a gente tá dizendo aqui, ela também tá coitada, tá com esse salto desde ontem, por isso que ela tá desse jeito. Eu já tô com o meu pé. Eu vou largar esse sapato então, pronto. Pronto, olha só. Ó, já eu larguei o sapato também, olha o tamanho da pessoa, olha a realidade do ser humano, né? Eu não vou tirar meu salto, não tira, porque ela vai escorregar, porque ela tá de meia, tem que dançar. É, e eu não vou tirar meu salto, porque senão vocês não vão ver mais ninguém aqui. Tá aqui, ó. Tá? Acabou, né? Então, que 2017 seja um ano com muita alegria, com muita felicidade, e que a gente tire o sapato às vezes e pise no chão, porque é pra isso que a gente tá aqui nesse mundo, Tem que pisar no chão. Eu posso mandar um beijo? Mande um beijo pra sua mãe, pro seu pai. Não, eu quero mandar um beijo pra minha filha. O meu pai, eu tenho certeza que não tão assistindo, que eles moram no Pará, né? Então, pra minha filha que tá aqui, eu quero um beijo especial pra ela e pra toda a galera, né, que nos dias, todos os dias a gente tá nas casas de show, que passam carinho pra gente e a gente quer retribuir esse carinho aqui, falando pra eles que 2017 seja cheio de saúde, felicidade, muita saúde pra acompanhar a gente nos shows, né? É, e muita força. E olha, lá no Pará não tem Facebook não, filho? Tem Facebook lá. Eu acho que não tem lá na casa do meu irmão. Depois a gente vai assistir. Não, lá em casa não tem. O meu pai não, ele não tem não. Tá na hora de ensinar, tá? Ensina a mexer no Facebook. Por quê? Roubaram os... Ei, menino, para com isso. Olha, gente, um grande beijo. Meu Deus! A pessoa vai repetindo o que tá ouvindo aqui. Ei! Ivanildo é paraense. Ninguém fala nada de Pará não. É a nossa Pará, que é a nossa repórter aqui, olha. Uma das melhores do Brasil. Tá ali também é paraense, tá? Um porém, né? Um porém. E o diretor é de Itaúba. Itaítuba. Itaúba. É de Itaítuba. Eu sou paraense, né? Aí eu morei lá a minha infância toda, né? E nunca fui assaltado. Eu cheguei aqui em Manaus, menos de um ano, fui assaltado. Eu fiquei chateado. Rapaz, quem tem ladrão é paraense. Não, não tem isso não. E todo mundo fica tirando onda, inclusive até me chama a atenção aqui, que eu tô dizendo que paraense... Não, senhor. Quando a pessoa é amazonense, tá fazendo crime, tá cometendo crime, a gente vai falar. Se for paraense, tá cometendo crime, vai falar também. Mas tem um monte de paraense que é gente boa, maravilhosa, assim como ter amazonense tá errado, ter amazonense tá certo. Então, ó, o Ivanildo é um paraense, gente, mais ou menos. Não, gente boa não, mas ele é assim, ele é. Que não nasceu na Itaúba, nasceu em Itaíduba, tá? Então, a gente adora todo mundo, a gente gosta das pessoas. Não importa. Não importa de onde veio. E vamos acabar com esse negócio de preconceito, essa coisa besta. Ele tá dizendo que ele não nasceu em Itaíduba, nasceu em São Luís. De onde, diretor? Maranhão. Não, foi do Pará mesmo. São Luís do Tapajós. Olha, do Tapajós. É um vilarejo ele nasceu, era manjedoura. Beijo, gente. Tchau pra vocês. Tchau, gente. Mas a gente encerra com música. Obrigada, viu? Linda, linda e loura. Vamos lá, gente. Música. Feliz ano novo pra todo mundo. Vou pegar a minha foto aqui. Luan, arrasaste na minha maquiagem. Luan, um cheiro. Luan, eu estou gostando. Só lá pra você viver. Viver. Eu vou cobrar o pedidor. Pra mexer a sapareza. Vou levar para o forró. Coloca na minha mesa. Vem, vem. E sapateça. Leve o pulo. Leve o pulo. Apareça. E o Deus do céu, o Deus do céu Salve a mesa, se eu me peguei Se eu me peguei Salve a mesa, se eu me peguei Bate a mão, eu me peguei Se vai a pé e vai em sul E vai em sul, e vai em chão E vai a pé e vai em sul E vai em chão, e vai em chão Eu vou comprar um medidor Pra vestir a sapateza Vou levar para o forró Coloca na minha mesa E sapateza, leve o calor E sapateza, leve o calor Coloca na minha mesa E sapateza, leve o calor E sapateza, leve o calor Coloca a mão na cabeça E vai, vai, vai Em baixo, em baixo E vai até em baixo Em baixo, em baixo E vai até em baixo